De Luís Menezes, o Baixador e o Reixo Passei a vida cantando, com um xanguilho de tropa de mil donos diferentes E se fizeram rotina pelo corredor da vida Muitas lutas sem vitórias deste velho Baixador Neste mutismo amargo, quando a larga me esconde Sempre rumo no horizonte, buscando do outro lado, o lado da esperança Eu me perdi nos amores que tomei como remédio Pra um delírio solitário pequeno, só sabe cantar Fiz da lua meu concanjeiro para iluminar a missônia da negra meditação E me derramei em verso, que é o universo da dor E escondei no meu silêncio Bem dentro do meu peito, todas as revoltas do mundo Neste mundo interior Mas nunca acordei aos outros quão duros foram os caminhos Por onde um dia eu peguei Bandiei a lado os amores que sempre puseram a ânsia Que sempre tive de chegar E nos fogões galponeiros Cantei a luz dos brasedos Para esconder neste canto Toda angústia no cantor E neste multismo amargo E neste multismo amargo Quanta lágrima escondi Mas Jamais me deram conta que Dei meu lado Me seguia Passo a passo Hora a hora Ao trotezinho Calado O mais velho dos tropeios O tempo tropeio O tempo Um dia Cheguei à sombra de um cinamon Distante E percebi que era o momento de Erguer meu pranjo Afinal Seria O meu fim da estrada O meu verso Fecho de história Seria afinal A glória De quem só soube cantar Mas De repente De repente O destino Como um amigo galvério Vem me fazer um convite Para tudo recomeçar Só que não viu De meu lado Como um cusco enrodilhado O tempo Velho E cansado De pedindo Um doutorado Para Olhei para um rancho de silêncio Depois Para a estrada distante Para onde um dia cheguei Me parecia mentira Que eu Teria que seguir Foi quando o tempo falou Deixe-me ficar este velho A sombra do rancho tosco Não me obrigue a caminhar Está cansado demais Não me tirem da ramada Seu recanto Nostalgia Não me obrigue a caminhar Está cansado demais Não me tirem da ramada Não me tirem da ramada Seu recanto nostalgia Não me abraçoe a alegria Com emoção Cada pedra Cada planta É um verso Que se levanta Na forma de uma canção Deixe-me ficar este velho A sombra do que ele amou Seu rancho Glória dos versos Dos cantos Que ele cantou Deixe-me morrer este velho Como mora um pajador Ouvindo De um sinal ombro Outro pássaro Cantou